Música Alô meu Brasil, Mato Grosso do Sul, começa mais um Ode Prosa E hoje recebendo uma dupla de amigos Meio mal acabado né Primeiro, é um caboclinho que eu conheço há muito tempo Depois eu vou comentar com vocês a profissão dele Profissão, até muitos vão se identificar O outro tem uma profissão muito nobre Que ele também vai falar sobre essa nova profissão dele Essa nobreza dele mexer com os alimentos que ele vem mexendo Robson e Júnior É nós mesmo, é tudo com nós mesmo Vocês estão achando que é ele mesmo? É ele mesmo, pode ter certeza Aliás, quem está com pensão atrasada Hoje é só gravação gente, nem está aqui viu Obrigado ao sistema do seu sistema né Exatamente Como é que vocês estão mal acabados? Bem, graças a Deus, agora é melhor né É né Estando na presença de um dos melhores boiadeiros Esse é boiadeiro né Que o Brasil já viu O meu Brasil eu tive que mandar bolacha doce, Nutella, chocolatinho, bispa Vim aqui Ponta de peito Não, pô Robson, não tem essas minhas coras todas não Isso aí é O Júnior disse que não é criado na Nutella né Não, não, que não Vamos botar o Amado na prosa né Vamos lá Vamos mostrar porque é que nós estamos aqui Vamos lá Olha o São Júnior Ai, 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 ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá um amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu beguei Você me amou que eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Eu também Começa o domingão Moçada já quebrando um carvão Eu falei Estamos chegando no final do ano Moçada Quando você vai chamar para comer um churrasco de novo? É difícil É difícil Eu gosto de comer Você sabe bem onde que é Lá na saída de baterena Você vira para a esquerda Tem uma casa direita A churrasqueira fica na frente da casa Lá que eu gosto É na casa Antigamente eu tinha um vizinho Gente que Ele ia lá Talicuz, coisa tal Que nem diz meu amigo Derney Hoje em dia Até o momento ele tá passando na rua de cima Com medo de eu cercar ele Eu mudei Tem que pegar dois ônibus agora Ele esconde a caixa de latinha atrás do banco Quem sabe agora com o novo parceiro Ele toma uma vergonha na cara e chama eu de novo Mas é coisa que eu mais gosto no mundo É comer churrasco, tomar tararé e dançar baile A parceria de vocês aí Como é que veio fundir isso? Foi dentro aí dessa Desses encontros entre amigos que nós temos regularmente Na verdade assim o Júnior Eu conheço há quase 20 anos O Júnior tinha Pra quem conhece Tinha um estúdio de ensaio Então assim na época boa do Campo Grande Do Guilherme Falcão Das duplas top do estado aí A gente ensaiava lá Então ele dava uma atenção muito boa pra gente Na época o estúdio tinha ar condicionado E a gente ficou amigo E musicalmente sempre juntos E eu tinha projetos Ele tinha projetos De repente nós ficamos sem projeto Um olhou pra cara do outro Falou vamos montar um projeto E nosso projeto é cantar Renatão Cantar e se Deus quiser vai dar certo Tá dando certo né E isso aí Contando sempre com amigos como você né É Tô esperando o convite ó Você viu que ele fala bem né Não é bonitinho as palavras dele aí Tô na tarde Pulo ali Pula nessa É o Renatão sabe Vamos botar uma moda da prova Vamos lá Vambora então Começa você fazendo uma moda então aí Eu? Robson e Júlio Aqui no Moda de Prosa A minha memória replisa você Tão qual uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga com o sopro no ar Se volto ao passado e refiro os guardados um tanto inseguro Vou saber de verdade que nesse presente você não está Apaga Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que as vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer Hoje em cada manhã é um futuro incerto que não atras de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou pra você E vem, vem, que se tem sonho vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Dentro dos sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Vamos também Robson e Júnior aqui no Moda de Prosa Aliás vamos mandar um forte abraço pra um amigo nosso em comum Marco Brasil Alô Marcão Forte abraço pra você, filho O Maracabata tá aqui hoje Consegui arrastar o ovo Marcão, você espera aqui em Londrina Até o final do mês Nós estamos aí, viu Correna tão aqui Nós não quer te dar uma boa notícia Mas nós vamos na sua casa E eu vou tomar com você aquela pinga Ele dá só pro Leonardo Tem uma pinga que tem ouro dentro lá, moço É A casa dele, é Tem um pozinho de ouro Vai tomar de bardaço o barco rapidinho com nós Ele vai tapiar, vai botar um bronze lá dentro Pra lá que é o nosso Um abraço lá pro Paraná, Londrina, Marco Brasil Tamo chegando, meu irmão Alô Paranazão Sempre consumindo o produto sul-mato-grossense Obrigado aos prefeitos Que sempre estão contratando dupla sul-mato-grossense Pra tocar aí Fazer shows No todo Paranazão Também no estado de São Paulo No Mato Grosso Também nós temos uma forte Agora falando sério Você que anda bastante É muito grato você ser de Campo Grande, viu? Muito obrigado E a recepção pra todos nós Você, todos que trabalhamos com música Com locução, com programas É muito boa Ah, ser de Campo Grande? É Gente boa Na verdade eu sou Paulista Matou há 33 anos aqui Só? Me sinto sul-mato-grossense Meus filhos foram criados aqui Estão sendo criados aqui E eu tenho uma grande parte do Mato Grosso do Sul Já no meu coração Aliás, acho que 70, 80% Já eu sou sul-mato-grossense Tenho a maior honra de dizer isso É A gente, esse estado tem muito, muito potencial Nós temos uma matéria-prima dentro da arte musical enorme Sabe? Nós temos grandes As 5 maiores duplas do Brasil são nossas Nós temos compositores que estão entre os rankings dos 5 melhores do Brasil Tem sul-mato-grossense no ranking Então nós somos muito, mas muito privilegiados nessa área É importante lembrar rapidinho Uma figura que já partiu que foi o Fernando Airo Sim Que foi um dos caras que foi abrindo as portas pra caneta do Brasil inteiro aí Com certeza E o Del Delinha, né cara? Não dá pra esquecer O Del Delinha, Zé Corrêa, a Mambaia Mambaí Aliás, Tino Rocha, né? Tino Rocha Porque se hoje a gente tem essa areia, essa terra mais fofa É porque lá atrás eles bateram em cima É, eles estiveram Mas vamos deixar de ler ler e botar outra moda Eu quero cantar a moda homenagear o Zoom Vamos lá então Com as duas camisas, bota um lá maior pra nós aí Pode puxar Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quanta noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas com amor Sou egoísta Eu não quero sentir-me um sócio Jamais, querida, consentirei Ah, também Robson e Júnior Se puder evitar é pão É melhor ainda, é melhor ainda E aí, como é que tá o projeto? Como é que tá indo agora esse novo, o projeto da nova dupla Renato, nosso projeto De Robson e Júnior Ele não saiu da caixa ainda Então assim, Renato O nosso projeto saiu da caixa agora Nesse programa de vocês aqui Ô Matias, tá que nem ele Tá saindo do armário, né? Hã? Não, tô saindo do armário Tô firme na caixa Gravamos uma música Vamos deixar aí na produção de vocês, né? Uma música de trabalho E a gente vem aí prontinho Compramos uma bicicleta, né Júnior? Então, vamos sair Fizemos um case do lado assim de garupeira Agora a banda vai ser aquela de cargueira, né? Vai ser a cargueira, é Já vem a caixa na frente, né? Vem a caixa Mas é isso aí, Robson e Júnior tá começando agora Podemos falar da nossa gente no final de semana? Claro Então, sexta-feira nós temos uma festa particular Onde que é? Aqui em Capogrande Associação dos Bancários Exatamente Isso, aí sábado nós estaremos lá em Água Clara E domingo em Ripas do Rio Parque Então domingo então Que nós estamos hoje domingo no ar Então hoje vocês estão Em Ripas do Rio Parque Vão sair daqui e correndo pra lá Correr pra lá Correr pra lá A bicicleta já tem vinte e uma marcha Tem nada A corrente escapa toda hora E eu vou na garupa, né? Porque o... Manso não, né? Isso é Isso é que nem gato de armazenha, velho Isso é com assalho e dentro de gira Tá sempre dormindo no saco Isso é que nem gato de armazenha Que aí Aliás, aqui nós tinha um gato aqui na nossa equipe Infelizmente o gato teve, né? Procurou um lado... Gato parrinha é demais, é igual o Júnior Deus é um gato Mas vocês não podem dar muita corda pra isso aqui não, viu? Quando ele não tava... O gato é o seguinte... Quando ele não tava se esfregando na perna do homem Ele tava no colo Eu sei que você tá por aí nos vendo Forte abraço ao amigo Cabelo Que fazia parte da nossa equipe E agora ele tá em outra equipe Cabelo era o gato nosso Era o gato nosso E quando ele não tava se esfregando na perna do chefe Ele tava no colo Eu não vou ceder o meu Porque é o seguinte... Eu preciso dele pra... Pra juntar as galinhas É, se não eu ia arrumar isso Eu vou pedir pra vocês cantarem mais Eu não vou sair pro comercial Eu preciso ganhar também um caramingá então Vamos fazer uma jurada, você gosta? É, eu gosto Então vai lá Mas eu tô vivo O que é feito daqueles beijos que eu te dei Robson Júnior Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra o que foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Vieste a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais devido e duvido Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui o peito maguardo Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga a seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda lhe possa ajudar Vão também Mas vamos num breve intervalo gente E logo logo na Cacundo Sua televisão vai estar um numerário Pra vocês contratarem Esses dois malacabados aqui Do Campo Grande do Mato Grosso Já mas não A gente volta já Tchau 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 Tchau